Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer E bom pessoal, tamo de volta pra comentar com vocês sobre algo que a Mojang fez muito suspense Cara, falou que ia sair alguma notícia na segunda-feira e finalmente saiu, tá? A gente vai ter então uma nova variante do Minecraft Chamada Minecraft Preview aí pras plataformas Bedrock, tá? Não todas inicialmente E eu fiz esse vídeo aqui justamente pra explicar com vocês Gostaria de agradecer primeiramente, mano, ao meu irmão o Paradoxo aí Que acabou me prestando o iPhone dele pra gravar aqui Até porque inicialmente, no dia de hoje, cara, nas próximas semanas aí Essa versão só está disponível pras plataformas do iOS e Windows 10 e Windows 11, tá? Você vai ter que entrar num grupo teste lá que inclusive tem vagas limitadas Mas conforme o tempo passar, mais vagas vão ser liberadas Basicamente, eu tava aqui logo do começo, que eu tava guardando Então eu já consegui instalar E tá de graça, cara, não sei exatamente o porquê Talvez seja porque é só uma versão de teste Aí você não tem acesso ao multiplayer, às conquistas, aos realms, ao marketplace Então essa versão aqui, ela é uma versão feita pela Mojang Que você, mano, vai ter um aplicativo separado do Minecraft normal Você vai estar instalando esse aplicativo Que é o Minecraft Preview E ela vai ser dedicada a você jogar Encontrar bugs, reportar pra Mojang E eles estarem dando o devido suporte, corrigindo Além também de você ver as novas novidades aí do Minecraft, né? Então só pra vocês entenderem Temos aí atualmente a situação que é o seguinte Você tem o Minecraft lá na Google Play Lá tem um botão pra você entrar ou sair do grupo beta Se você sair, você vai ter acesso à versão oficial do Minecraft Você pode jogar Só que você quer testar o sapo aí, cara, que só tá escondendo na beta Você vai ter que desinstalar o Minecraft oficial Vai ter que entrar no grupo beta Instalar a versão beta Jogar aí, se quiser voltar pra versão oficial Vai ter que sair do grupo beta E aí esperar sair mesmo Aí desinstalar a versão beta E aí sim instalar a versão oficial É um trâmite muito louco que eu passo semanalmente Pra gravar addons e gravar a review das versões betas Então a gente vai ter o Minecraft Preview Que vai ser um aplicativo separado Que vai atualizar, inclusive Essa primeira versão dele é a 1.18.20.22 Pra quem viu a versão beta que saiu na última semana A gente tá na 1.18.20.21 Tem alguma coisa nova nessa versão aqui que tá um número à frente? Não O desenvolvedor aí que é o Jorax Ele que liberou Ele inclusive é o cara aí que lança as versões para Minecraft Já informou que apesar da diferença de número É essencialmente a mesma versão E aí a Mojang soltou um FAQ respondendo diversas perguntas E eu quero comentar com vocês Mas só pra adiantar mais uma vez, cara A gente não tem nada de novo nessa versão A gente tem acesso à nova interface que eu mostrei com vocês Tá disponível pro Android Mas essa versão aqui que é a Minecraft Preview Ela ainda não está sendo lançada para o Android E pros consoles também, né? Que é o Xbox, o Xbox 4, o Nintendo Switch, essas coisas Então o que é o Minecraft Preview? A Mojang fala que o Minecraft Preview É uma evolução do programa Bedrock Beta Embora os nossos betas estejam atualmente limitados ao Xbox Windows 10 e Android O Minecraft Preview nos permitirá expandir para plataformas adicionais O iOS, pessoal A gente tá jogando aqui e não tem beta pro iOS O Minecraft Preview também é um aplicativo jogo separado Que você pode jogar sem afetar sua experiência padrão do Minecraft Bedrock E permitirá que você teste os melhores e mais recentes recursos Além disso, com o Minecraft Preview você não precisará mais escolher jogar em uma versão beta Ou uma versão oficial que já foi lançada Você pode jogar ambos no mesmo dispositivo ou console E em quais plataformas o Minecraft Preview está disponível? Inicialmente a gente só tem ele disponível para o Windows 10 e também para o Windows 11 Mas ele vai chegar para várias das plataformas Bedrock Tá, Mojang não falou todas, falou várias Mas para o Android aí fica safe que logo mais chega, beleza? E o Minecraft Preview está chegando em outras plataformas? Estamos trabalhando diligentemente para trazer o Minecraft Preview para plataformas adicionais Mas este FAQ será atualizado assim que houver mais informações para compartilhar Então eu vou deixar o link na descrição Conforme novas notícias vão saindo Vai aqui a Mojang fala Ah, conseguimos fazer a versão aqui para o Android Aí eles vão atualizar no FAQ Mas eu também vou trazer com vocês aqui no canal que é uma coisa importante, né? O Minecraft Beta ainda estará disponível Porque tem um Minecraft Preview Para que vai ter um Minecraft Beta? Então o Minecraft Beta ainda está disponível no Xbox, no Windows 10 e no Android No Xbox e no Windows 10 Mas o programa Beta existente terá alguma sobreposição com o Minecraft Preview Antes que o programa Beta existente esteja retirado Isso aqui significa, pessoal Lá no Minecraft Windows 10 e acho que no Xbox também Você tem um aplicativo chamado Xbox Hub Insider Lá dentro tem um botão para você entrar e sair da Beta, tá? Acredito que só vai mudar o nome de Minecraft Beta para Minecraft Preview mesmo E essencialmente vai ser a mesma coisa, tá bom? Mas apesar do nome Minecraft Beta deixar de existir A função dele aí será implementada no Minecraft Preview, né? Com algumas coisas a mais Inclusive a exclusividade aí de um aplicativo só E como é que você pode estar instalando o Minecraft Preview? Bom, vai ser diferente em cada plataforma, tá? No iOS você pode optar por um URL específico e se inscrever As vagas são limitadas, mas como eu disse, né? A Mojang vai liberar aí conforme o tempo vai passando No Xbox e no Windows 10 o Minecraft Preview será oferecido gratuitamente A qualquer pessoa que já possua a versão do Bedrock do Minecraft, tá? Basicamente a versão comprada, eu já não sei, tá? Porque talvez só apareça para quem já comprou Mas no iOS aqui, como eu disse, não tinha a versão Minecraft comprada E apareceu, então sabe-se lá E no Minecraft Windows 10, não é só Complementando, ela vai aparecer aí na biblioteca de jogos e aplicativos Como novo item Eu estou gravando aqui no iOS porque até agora não saiu nada lá no Windows 10 E se você aí tem o Game Pass, você sabe que o Minecraft Bedrock também está disponível lá E a Mojang pretende lançar este ano aí o Minecraft Preview para lá Se você usa o Minecraft Launcher que serve para instalar as versões Bedrock Minecraft Java também vai estar disponível lá em algum momento desse ano Bom, e o que vai acontecer com o Minecraft Beta aí? Ele será substituído pelo Minecraft Preview Já deu para entender, né pessoal? O Beta tem sido uma ótima maneira de obter feedback sobre nossos próximos recursos Mas o Minecraft Preview nos permitirá crescer e melhorar o programa de uma maneira mais robusta E só complementando, o recurso de exportar mundos A Mojang pretende adicionar, mas por enquanto não está disponível E por último, você pode estar dando feedback para a Mojang já sobre essa versão inicial Lá no bugs.mojang ou então no feedback.minecraft.net Que são os dois sites que eu sempre falo com vocês aí A Mojang sempre pega ideias deles, também corrigem bugs Vale muito a pena vocês reportarem E pessoal, essa versão aqui, mano, ela tem 700 e poucos megas É bem grande mesmo, não sei se tem diferença aí da arquitetura dos apps de Android para iOS aí Mas é uma versão que tem um número bem grande mesmo aí no tamanho dela Tipo, as versões do Windows 10 geralmente tem esse tamanho, cara A gente está aqui no Minecraft de celular Mas eu só queria comentar isso com vocês Quem testou aí pode comentar Qualquer nova informação eu trago com vocês Muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo até aqui Tamo junto, valeu Tchau 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 Tchau